Boa tarde. A cantora Marília Mendonça morreu na tarde de hoje durante um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. O avião caiu por volta de três e meia da tarde. Pouco antes de embarcar, Marília Mendonça publicou esse vídeo nas redes sociais em que aparece a caminho do avião e logo depois ela comendo, almoçando dentro da aeronave. O bimotor levava a cantora para um show em piedade de Caratinga e caiu no córrego do Laje, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Veja a imagem do avião. Além da artista, outras quatro pessoas estavam no voo. Um assessor, um tio de Marília Mendonça e dois pilotos. Outras duas pessoas também morreram no acidente, mas os nomes ainda não foram divulgados. Marília Mendonça era considerada a maior representante do feminejo, que é um estilo de música sertaneja feito por mulheres, para mulheres, onde elas têm um papel de um artista que havia apresentado. E isso37, que é uma artista raposa. seus Todasаз跟 o outro set도 fort? introduce-la sim. Obrigado.